A cidade espanhola de Melília é um enclave europeu no território marroquino e ponto de entrada para milhares de imigrantes ilegais que buscam uma nova vida na Europa. Mas para chegar lá, eles devem cruzar uma cerca tripla com 11 quilômetros de comprimento e 7 metros de altura. E para deter os imigrantes, 48 câmeras de alta resolução e de 60 agentes da Guarda Civil Espanhola, que monitoram a cerca 24 horas por dia. Esse oficial afirma que o trabalho na fronteira é constante, olhando para o outro lado da cerca em busca de grupos de subsaarianos que podem tentar a perigosa travessia. No centro de controle, qualquer movimento suspeito é visto por câmeras de segurança. Os agentes estão em constante contato com patrulhas policiais. O tenente da Guarda Civil revela que leva apenas dois minutos para um carro com oficiais chegarem ao local de uma ocorrência. Houve mais de 3 mil tentativas de cruzar a fronteira no ano passado. 77% delas foram bloqueadas pelos oficiais espanhóis. E quem consegue atravessar a cerca e driblar os seguranças acaba num centro de imigração temporária em Melília. A constante chegada de imigrantes faz o local estar sempre superlotado. Os africanos esperam que a estada no centro seja apenas uma escala para realizar o sonho de liberdade na Europa. A grandeza foi a partir de 3 mil tentativas de cruzar a fronteira no centro de imigrantes.